E já vamos puxar aqui a lista dos salves Cês sabem que a gente tem aqui umas rimas que são bastante lúdicas E hoje o salve aqui, olha só, pro G e N músicas Muito obrigado por acompanhar a gente É assim que você prospera e eu prospero Por isso que logo depois o salve vai logo pro Kaique Melo Muito obrigado, o salve agora foi do TH Eu vou terminar com um salve pro Joseph, mas na verdade é José PH Aí rimou né meu mano, tamo junto camarada Satisfação é TH do Rimas Elaborada Até o próximo É porque você é Nandarilho no conflito Então troca de filho do Kant, bata o teu filho bonito O bagulho vai pra gastação, já no pique do tempo não lembra com o coração Pode crer que o bagulho é de FG, é semisfério Nesse momento sabe que aqui tô no critério Os caras trocam filho, pode crer que é seu mistério Você é do rap, dos rap, porque tu não é seu estéreo Pelo amor de Deus, eu me concentro Não troca não, o Tyler vai ficar com a cara pra dentro Ser competente, não quero ver meu filho com 300 cent Ah, suave, você sabe, eu não quero ter um filho que se chama Tyler Todo respeito, eu sou franco Tyler, ah, na mídia A sua feura é o atenta do alpudor Hominagem é o talento, é aquele que eu reclama com o criador Aí o Dias, você assiste o povo Na moral, é você E mesmo tu tá chupando limão, muita treta, não tem letra, rápido igual cometa Tu quer me chamar de feito, é o rascunho do capeta Eu até falei uma coisa, igual pá de boca, ô Todo mundo veio aqui, estudante se complicou Última parada que eu falei até me complicou É porque tua mãe não te pariu, ela te cagou Ai, cara, seu apagadão, minha puta palhaçada Você que assumiu que tu nasceu de uma cagada O cão chupando manga, olha o que ocasionou E esse é o bagaço da manga que o cão chupou Ai, cara, vem se foder O mundo vai chegando aqui pesado, que é só pra desenvolver Rascunho do capeta, que freestyle moderno A tua dupla do lado é o mascadinho do inferno A polícia eu tô rimando, tu nasceu de uma quitívia É gordo pernambucano Então, sinceramente, a rima repara Você não é o diabo, tu só tem a minha mãe que era Mas não precisa gritar É só pra gente se acertar O mal cagado é o som do seu caminho Pelo seu tamanzinho, tu nasceu de um peitinho Tu tá limado, cara É que eu percebo, amigo, tô desde cedo Peitinho nada Você que tá freado, tá se cagando de medo O cão chupando manga Nós tem a minha meta O cão chupou uma manga e tu não chupa uma pepeca Pega a visão, agora eu vou dizer Eu tenho uma parada que eu vou desenvolver Eu não chupo buceta, como tu sabe tanto A tua prima eu sempre vejo o gramado e entro no campo Sai de casa Mas se sair, se você é tempo por três A prima trampa lá, cê entra de graça Tu quer falar de beleza? Eu não tô te entendendo Tu entrou no salão de beleza E a beleza saiu correndo A 220 volt Você tá assustado, saiu correndo Incorporado, virado o bolt Virado o bolt Eu saio correndo Lá na linha amarela Se você viu a beleza saindo correndo Por que você não correu atrás dela? Ô moleque fio do cão Ô moleque fio do cão Ô moleque fio do cão Na moral, eu sempre vi, mas ninguém aqui sente nada Meu estilo é argumentar na quebrada O estilo dele é enfeitar e depois não fazer nada É tipo, sinto muito, puta que pariu Você vai apanhar de cinto com a sua mente infantil Minha mente é infantil, então aproveita e reza Minha mente é infantil, tipo a canção do César Senhoras e senhores, tem o nome da minha porta Mas eu bati no otário e eu nem tô pulando corda Você não tá pulando corda Tá mandando rima do César Então você se comporta Ele é criança pra sempre Então é tipo assim Tá na terra do nunca Nunca vai ganhar de mim Por isso é pra depois Tô na terra do nunca Eu faço um feijão com arroz Nunca ganho de você A verdade se opõe Eu sou da terra do sempre Sempre vou ganhar dos dois Sempre vai ganhar dos dois Mas o terceiro é comigo Você entendeu qual que é a fita aqui, amigo? Sempre vou ganhar dos dois Mas você não é comum Ele é a terra do sempre Sempre perda no X1 Sempre perda no X1 Aqui na disciplina E você é o cara sempre E sempre roubando minha cima Porque eu sou da X1 Eu sou da X1 Por causa da puta vente Ah, tá se achando pica O cara não tem 15 quilos Então se bater um vente Certeza, cê não pica E aquele fim que cê gosta de mandar improvisado Você vem acelerada Sando que você é toda emocionada Mas tá aí que você é agora Pode enralar o que eu acabo no bambu E agora sabe que cê tem uma puta Vai me dar o bambu Eu acabo com você Vai me dar o bambu Vai me dar o bambu Cê tá ligado, mano? Você tá falando muito por isso Que agora cê não vai dar o bambu É, mas sério Esse que é o Fri Johnny, você é o melhor patinho Entre os MC E cê tá ligado, mano? Aqui agora eu vou ter quem mata Até que mano, pode ter certeza Aqui a sua pupila vai dilatar Pode ter certeza, mano? Aqui agora eu tô voltando pra tirar Eu pato nesse E você pato nesse O papo vai comer você encerrar E você já pega a missão Que agora me entrego Quem nesse momento eu longo Coligo uma satisfação Matar o meu amigo Sendo que agora a rima te censura Sei que é speed flow Logo pro filho Mas logo do rapadura Essa foi sua rima toda Lá fora nós é amigo Aqui dentro inimigo Quero que se foda Aê Meu parceiro, sua rima não é bem-vinda É mó fácil ganhar do magrão Então, cuzão, por que não ganha ainda? Tá ligado que chega Mas não é proviso Sabe que agora eu não fiz Eu já olhei nem um saco Um atino improvisado Você sabe que você saiu do calabouço Mesmo um admonso Cê tá morando no meu ponto Entendeu o que? Se a sua mãe arruma E meu parceiro Cê ainda sabe que cê não arruma Então fica tranquilo Porque nessa eu já conto E te separa No admonso Eu te mato na dentada Meu mano, você é nerd Se for na dentada Ou na rima Sabe, cê perde Meu mano, sabe que eu tô online Eu tenho 300 dentes e 600 punchline Dente você tem Punchline, mano Tem que me que porém Meu parceiro Eu trago sempre água prima Pode ter mais de mil dentes Que eu tenho mais de mil rima Eu nunca amarelo É igual a paçoquinha Mas é você que eu esfarelo O prece que é oriundo O prece vai deixar acessível Pra todo mundo Porque nessa batalha Você vai virar de fundo E também a caçosa que caiu Porque a gente caiu junto Viu? Como é que esse cara não anima Quando ele for freestyle Só desanima Por isso que agora sente o clima Jogar paçoquinha é fácil Eu quero ver jogar rima Toma essa, toma essa Também toma aquela lá Tá entendendo? Pô, jogou a sua rima E tu fica bravão Fica calmo E pega uma aí De consideração 3, 2, 1, rima Vocês viram como é bem Fazer rima na praça? Te espanquei e ainda ganhei Uma de graça Um, 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 um Tá ligado Que assim que eu chego Te espanquei Com o teu verso decorado Eu nunca me aconchego Tem mais uma? Tua rima é tonta Não foi de graça, tá na conta É compromissado Morracante Tá comprando fiado Cabaneiro 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 3, 2, 1 Faço rima, faço o que eu queria Fazer minha rima é o que você queria Te bato mais do que na bateria Já que me dão pra só que eu faço grana com a tua mercadoria Eu vi muito bem Que o verso não é granfino Na sua frente eu não afino Eu rimo rápido A paçoca que você consome Que pena ela vem em pino Olha aqui Vita, não entendo rap Se tá reclamando tanto do produto Na próxima eu te trago moranguete Tá reclamando Eu te veram aqui no rap Vai cantar e não exagera Que pode dar diabetes Quer me trazer um moranguete É o respaldo Traz a moranguinho Já que semente igual o Naldo Sabe que seu cabaço Quer trazer morango Porque se eu pisar em você Eu te amasso A moranguinho Não parceiro Você não é sagaz Que tem a paçoca Docinhos especiais Pra pessoas especiais O que eu passo a rima O que eu faço a rima E sabe que aqui no baguete louco Tentei te dar uma paçoquinha Mas tu tomo uma vodka Com água de coco Viu como ele é decorado? Viu como ele é cuzão? Ele quer ganhar mandando uma rima que eu mandei pro Magrão Por isso o Mário quer ser ladaria De quem que cê roubou essa paçoquinha? Sério, o trotanã era minha Ah, sempre que pede falar que é decorado, não vê se vai além Tio Bob, olha ele, olha ele Eu não consigo com quem rima vem Você pode ficar um 5x1 Perder é normal Olha o meu nível e olha a distância É aquela famosa frase Maldito homem que não reconhece a própria significância Essa nem é a rima Essa nem é a rima Se não pode com ele, junte-se a ele Quando eu rime é finis de rim Só não se esqueça que você nunca pode comigo Então será semana que vem junte-se a mim Vou negar seu convite porque você é fraco Não tem técnica que não respeita o beat Então agora eu vou mostrando que eu poderia me juntar com ele porque não tem limite Aquela não era rima Aquela não era rima As ideias desse louco Então manda sua rima, parceiro Esforça o seu trano que eu mando de troco Vocês não tão rima no nada Com a mim vocês tão de brincadeira Na minha dupla não deu a carteirada Eu tô na caminhada pra encher minha carteira Você é desqualificado Você já provou que cê tá atrasado Sou um dos melhores por sempre ganhar do Cante Você é um merda por sempre perder pro Prado Você me perdeu pro Prado? Mas o Prado hoje eu não tô apanhando Vou me dar do Prado Vou brigar do Cante Mas cadê meu obrigado pela BD há seis anos? Mas você vê como que você é um bosta Eu tenho uma resposta que abaixa sua moral Hoje pra mim você vai perder Não vai ser a primeira vez porque você nem é meu rival Só que pra mim você é um arrombado Jogou do nada no meio do R.A.P. Tudo bem, aquela já passou Mas vai ter esse ano Vai tirar ele e volta o J.P. Aê! Pode ver que meu gol não é grande Desculpa meu mano Enquanto tá de partida Se junta com eles É mais uma primeira fase da sua vida Da hora, monstrão Cadê a rima que era melhor? Tô esperando e com atenção Porque o cometa só falou Só ganhou de mim quando você me forjou Cadê a melhor rima? Tô esperando pra atenção Porque sabe que ela nunca vem do madrão Por isso que você é frente Porque eu tô na sua frente Nunca mando uma boa Espera ela, do ponente A gente não espera ela, do ponente A gente é nova era Nova era na sua frente E você que só fala que é o gordão A cara de SB Mas te falta disposição Três semanas chorando Seu incompetente Eu aluguei um triflex na sua mente Feito Eu aluguei um grau Estou matando a vida em 30 diante Dois anos mais Vai no c . Canelo, comporra aí Quando o parado tem história Ele tem que citar outro nome Tá manja prato, numado É o MC da nova era Ele não sabe quem é quem A morte vem onde você menos espera Quem é fraco cita outros nomes, eu vou falar pra tu Mas você falou do Barreto, a hipocrisia no seu cu Mas você falou do Barreto, a hipocrisia no seu cu Então sustenta tudo o que você faz, se não quiser vai ser cobrado Ele falou do Salvador, mas esse cara é capataz Só no Salvador da Rima, dormiu seis anos atrás Porque eu sou jogador caro, no campo ou Champions League E quando eu rimava, você assistia a Peppa Pig Sem pisar uma, mas eu percebi que você nunca anima Assistia a Peppa Pig, não teve disciplina Porque a Peppa tem mais conteúdo que tu acima Mais conteúdo que as rimas, eu fico com o presente Estômago sem embrulha Você tá ligado meu mano, pode pra que você é imaturo Só vou que eu rasuro Não é presente, eu tô espancando, ontem, agora e no futuro Ontem, agora e no futuro Antes, depois, durante mesmo Mano, agora você tá moscando Tá mais perdido do que o Nemo Tá pagando de que é o cara Falando da semana passada Sob ele ter uma vitória Meu parceiro, você ganhou porque eu dei uma gaguejada Se é o Vale, então ganha de mim agora Só aquecendo a folha Perdido igual procurando o Nemo Não adores, eu vou ganhar essa batalha Perdido igual procurando o Nemo Não, Magrão, 2x0, essa surra mesmo Não, não é surra mesmo não, meu parceiro Porque o bagulho tem que terminar E sem maldade pra ganhar de mim Ele tá procurando a dor e continue a treinar Continue a treinar E esse é o bagulho Pra acabar e mostrar que você não é ninguém Nesse mar de monstro eu mergulho Pode falar que eu sou o Netuno Eu matei o Aquaman Palmas pra batalha Antes de eu capotar Eu te capoto no suco Até porque, meu mano Você sabe que esse é seu fim Finish rim Eu não vou capotando a curva Mas se curva pra mim As ideias desse cara Ele é louquinho Tá fazendo as pentas daqui O baby doll pra pagar de fortinho E aí, não vem pagando Pá de maromba que você não troca Ele vai pra me capotar no soco Como eu ponho pra esse boroca? Viu como o Magrão é imaturo? Não respondeu minha rima Analisou meu shape Você é o Magrão ou você é o Toguro? Calma, não é só isso Pode ter certeza que o Cunt Não analisa meu Só rimando mano na hora que eu mando barras Aê Em pleno 2023 Ano da evolução E o Cunt tendo que pegar meme Pra poder ganhar do Magrão Mano, tá vendo como é decadente? Em 2024 você me alcança Lança sua mente É pra pegar meme? Então eu sou capaz Hoje eu vou encerrar o Magrão Num lugar especial Pra pessoas especiais Sabe que eu não me desespero? Ele diz que não Mas vocês sabem a verdade Isso foi dois a zero Olá, meu nome é Thiago Alves No cenário do Hip Hop Eu sou conhecido como TH Nós iremos hoje fazer um vídeo para vocês Sobre rimas legendadas Para você que gosta daquelas legendas E que só assiste filme no legendado Para você que assiste filme no dublado Desta maneira Onde a boca não sincroniza com a voz Tudo bem Mas nós estaremos legendando no mesmo idioma Pois todos aqui somos brasileiros Bora de vídeo Obrigado